Opa, fala fiel, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que te deixa sempre atualizado sobre tudo o que rola no Corinthians. Notícias de bastidores, contratações e muito mais, vocês encontram aqui. Antes de irmos ao que interessa, quero pedir a ajuda de vocês. Nosso canal já está com quase 300 mil inscritos e infelizmente o YouTube está me prejudicando demais na entrega dos vídeos. Apenas 10% do meu público está recebendo os vídeos. Eu fui atrás de respostas e descobri que o YouTube só está enviando a notificação dos vídeos para aqueles que deixam like. Deixa o like aí no vídeo, rapaziada, por favor mesmo, isso me ajuda demais. Me siga lá no Instagram também está aparecendo aí na tela. Mas eu posto tudo em primeira mão e sempre procuro manter um contato mais próximo com todo mundo que gosta de mim e que me acompanha. Então segue lá, beleza? Sem mais enrolações, solta a vinheta e bora pro vídeo. Após protestos políticos adiarem algumas rodadas do campeonato boliviano, a competição acabou na noite deste sábado e definiu os representantes do país na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana. O campeão foi o Jorge Wilsterman e ficou definido que o Corinthians terá um velho conhecido em sua estreia na segunda fase preliminar da Libertadores, o San José da Bolívia ou o Guarani do Paraguai. Os dois clubes farão confronto pela primeira fase da competição continental e quem vencer jogará contra o Corinthians agora comandado pelo técnico Thiago Nunes. Os jogos acontecerão nos dias 22 de janeiro em Oruro, na Bolívia e 29 em Assunção, no Paraguai. Os dois clubes trazem lembranças amargas ao time brasileiro, o Guarani por razões esportivas, enquanto que o San José marca uma das maiores tragédias ocorrida no futebol sul-americano. Em 2013, no primeiro jogo pela Libertadores, após ser campeão da competição pela primeira vez, o Corinthians viajou até Oruro para encarar o San José. Durante o duelo, um artefato sinalizador disparado por um torcedor corintiano atingiu e acabou tirando a vida do jovem Kevin Espada, de apenas 14 anos. A partida prosseguiu e o Corinthians empatou por um a um na altitude de quase 4 mil metros da cidade boliviana. Na mesma noite, um grupo de 12 torcedores corintianos acabou detido pela polícia local e permaneceram presos em uma penitenciária de Oruro. Para cinco dos presos, o cárcere durou mais de 150 dias. Em relação ao Guarani, o Clube Elvinegro lamenta a eliminação nas oitavas de final da Libertadores de 2015. Favorita a avançar, o time que terminou meses depois com o título do Campeonato Brasileiro, comandado pelo técnico Tite, perdeu os dois jogos para os paraguaios e se despediu da competição sul-americana de maneira precoce. Bom rapaziada, a Sornosa jogará na LDU por empréstimo. O jogador está acertado verbalmente com a LDU, segundo o empresário do jogador Bernardo Scancetti. Abre aspas. Já temos um acordo verbal com a LDU e vamos honrá-lo. Entre clubes também está tudo ok. Fecha aspas. O acordo entre a LDU e Corinthians é de empréstimo por um ano com opção de compra. O último considera a situação bem encaminhada. Fora dos planos do técnico Thiago Nunes no Corinthians para 2020, Sornosa deseja voltar a jogar no Equador sua terra natal. Por isso o MEI aceitou reduzir o seu salário que ganha atualmente. Sornosa inclusive está de férias no Equador e não voltará ao Corinthians. Bom rapaziada, interrompei daqui rapidinho só para esclarecer uma coisinha com vocês. Muitos inscritos comentam nos meus vídeos que eu estou dando as notícias um pouco atrasadas, que eu estou demorando para postar, etc. Então vem aqui dar uma satisfação para vocês, beleza? Seguinte, as notícias vão saindo todos os dias. Tem dias que vem 5 de uma vez, tem dias que só vem uma e tem dias que não vem nenhuma. Se eu for deixar para postar tudo em primeira mão aqui no YouTube, eu iria ter que postar uns 5 vídeos por dia com cada vídeo, dando menos de 2 minutos. Ao invés disso, eu prefiro ir juntando todas as notícias ao decorrer dos dias para fazer aquele pacotão de notícias para vocês e gravar aqui para o canal. Por isso algumas notícias parecem estar um pouco atrasadas. Eu espero que me entendam, pois eu prezo sempre pela qualidade do canal. Infelizmente não conseguirei postar vídeos com notícias em primeira mão aqui. Por isso sempre peço para me seguirem lá no Instagram, pois lá é bem mais fácil de eu postar com exclusividade. Pois quando a notícia sai, eu já corro para fazer a publicação. Me custa menos de 30 segundos e facilita demais. Então quem quiser, segue lá, dá essa moral que está aparecendo na tela, beleza? Espero que me entendam e bora continuar com as notícias. Contratado depois de se destacar e conquistar títulos com a camisa do Grêmio, Ramiro não conseguiu encontrar o mesmo brilho no Corinthians. Durante o ano de 2019, o volante acabou criticado pela fiel torcida. Recentemente, segundo revelou a reportagem do site Multimão, a diretoria recebeu sondagens para negociar o jogador de 26 anos, que teve seu futuro definido por Thiago Nunes. O técnico que assumirá a equipe a partir de janeiro fez um pedido especial e vetou a saída de Ramiro. De acordo com a publicação, Thiago Nunes vê o camisa 28 com características para se tornar uma referência tática dentro das quatro linhas. Na avaliação, o comandante entende que o meio campista tem condições de realizar mais de uma função, como já fez com a camisa do Grêmio. Em 2019, Ramiro somou 38 atuações, sendo 29 como titular. O volante revelado no Juventude do Rio Grande do Sul deixou o Grêmio no final de 2018 e assinou o contrato com o Corinthians até o encerramento de 2022, tendo 70% de seus direitos econômicos ligados ao clube paulista. A apesar das fondagens, o portal do Multimão destaca que não foram realizadas propostas oficiais pelo atleta. Bom, rapaziada, longe de mim crê-lo de vocês, hein? Mas o Michael, pelo jeito, gostou da fiel torcida, hein? Bora pra notícia. Especulado como reforço do Corinthians, Michael despistou sobre o seu futuro, mas não escondeu que a fiel o impressionou. Abre aspas. Eles cantam muito. Quando fiz gol contra o Corinthians, me assustei, porque eles começaram a cantar ainda mais. Parecia que era gol deles, então tem que respeitar. Bom, rapaziada, o Corinthians está perto de anunciar o volante Victor Cantillo como segundo reforço para 2020. O Timão avançou neste sábado na negociação com o Júnior Barranquilla, que deve pagar cerca de 3 milhões de dólares e 12 milhões de reais na cotação atual para ter o jogador, que assinará um contrato de quatro temporadas. Segundo Raul Cardone, empresário que participou da transação, o martelo já foi batido neste sábado. Já no Corinthians, o discurso é mais cauteloso, porém de muita confiança. Para achar o negócio, o presidente do Corinthians, André Sanches, viajou à Colômbia neste sábado. A informação foi publicada inicialmente pelo meu Timão. A proposta inicial do Corinthians foi de 1,5 milhões de dólares, aproximadamente 6 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos de Cantillo. Os colombianos recusaram e sinalizaram que aceita negociar 70% do atleta por 3 milhões de dólares, cerca de 12 milhões de reais. Pedido pelo técnico Thiago Nunes, o colombiano é visto como o substituto ideal para o Júnior Urso vendido para Orlando City dos Estados Unidos. E é o segundo reforço para 2020. O primeiro fome é atacante Luando Grêmio. Além de Cantillo, o Corinthians tenta a contratação de um Michael do Goiás. Outra negociação que está emperrada. A diretoria alvinegra também busca um lateral esquerdo e mantém negociações com o Dodô, que está de saída do Cruzeiro, e se decler do Dinamo de Kiev da Ucrânia. Então é isso rapaziada, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não se esqueçam de deixar aquele like maroto e de se inscrever no canal, demorou? Não se esqueçam também de seguir o perfil oficial do canal lá no Instagram, pois lá eu sempre posto as notícias em primeira mão para vocês. Tamo junto fiel, até o próximo vídeo, muito obrigado por assistir até aqui e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho